Fala galera, beleza? Aqui essa nova série no cogumelo marrom que eu vou mostrar pra vocês que são miniaturas de carros de corrida. Hoje vou mostrar pra vocês aqui o primeiro modelinho que eu tenho, até agradecendo o Vitor V7, porque ele que me deu esse modelo. É um modelo baseado nos carros de Fórmula 1 de 1992. Olha que coisa mais linda. Olha só, detalhes bem interessantes, as asas, o bico pra baixo, olha só, coisa linda. Realmente é um modelinho bem parecido com os modelos de 92. Só que esse modelo aqui, ele é um modelo paralelo, ele não tem uma definição, não é igual um Hot Wheels, um Trash Metal, e o modelo, olha só que interessante o meu, ele tem sistema de DRS. Na verdade eu fiquei quebrado esse modelo aqui. Bom, só pra você ter uma ideia, eu vou pedir pra produção colocar um pedacinho do vídeo, que mostra que modelo que carro que é esse, né? Bom, produção, põe na tela aí. Bom, uma volta rápida, aí está Senna entrando, vai começar a cronometragem do tricampeão Ayrton Senna. Vai terminar a reta principal, atingiu 298 quilômetros. A curva do retorno. E esse modelinho aqui vai inaugurar essa nova série de miniaturas de carros de corrida. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui quase toda a minha coleção. E até a próxima! E até a próxima!